CAPÍTULO VIII E Benjamim gerou a Belá, seu primogénito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, a Dar, e Gera, e a Biúde, e a Bisua, e Naamã, e a Uá, e Gera, e Cefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Aúde, que foram os chefes dos pais dos moradores de Jeba, e os transportados a Manaate. Naamã, e a Ias, e Gera, a estes Gera transportou, e gerou a Uzá, e a Ayude. E Saharaim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma, estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim, gerou a Abitube, e a El-Paal, e foram os filhos de El-Paal, Eber, e Mizã, e Semed, este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon, estes afugentaram os moradores de Gat. E Aio, e Sazaque, e Jeramote, e Zebadias, e Arade, e Eder, e Micael, e Ispa, e Joá, foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Ezequí, e Eber, e Ismerai, e Ezelias, e Jobabe, filhos de El-Paal, e Jaquim, e Zicri, e Zabdi, e Elianai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Veraías, e Sinrate, filhos de Simei. E Ispã, e Eber, e Eliel, e Abedon, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antutias, e Ifdeias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sancerai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeruão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher, Maaca. E seu filho primogénito, Abedon, depois de Zure, e Quis, e Baal, e Nadabe, e Jedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes de fronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saúl, e Saúl gerou a Jónatas, e Malquizua, e a Abinadabe, e a Esbaal. E filho de Jónatas foi Madib-Baal, e Madib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Piton, e Meleque, e Tareia, e Acar. E Acar gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Zemavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Biné, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleaza, cujo filho foi Azel. E teve Azel seis filhos, e estes foram os seus nomes. Azirricão, Ibocru, Ismael, e Searias, e Obedias, e Anã, todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogénito, Jeús, o segundo, e Eliflete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões-heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, cento e cinquenta, todos estes foram dos filhos de Benjamim.